A T4 é uma arma anti-carro, ela usa uma granada de 84 milímetros e tem um alcance de até 400 metros. Então a gente vai fazer uma pequena demonstração rápida aqui com relação à utilização desse material. E se os senhores quiserem manusear e executar um disparo também, estarão à vontade. Nós colocamos um prisma à retaguarda dos senhores ali próximo ao campo de futebol. Aproximadamente 70 metros, ok? Então ao disparar o emissor laser da T4, ele bate no prisma e retorna a informação se o alvo foi abatido, a distância que foi abatida. E caso a granada passe próxima do alvo, ele acusa também a distância que passou em relação ao alvo. Então nesse caso que ele disparou, foi realizado o impacto acima à direita do prisma. Então tudo que é registrado, tudo que é realizado o disparo, ele é emitido por um sinal de GPS e é captado por um computador. Nesse computador a gente tem noção de quantidade de munição que foi disparada, quantidade de acertos que foram realizados com cada disparo, e se o militar foi ferido ou se foi morto durante o exercício, durante o combate. Essas informações elas são compiladas posteriormente, e a gente tem capacidade de levantar estatisticamente como foi a execução da tropa que foi adestrada. Então essas informações ela vai para o computador chamado MENPEC, e aí todos os registros de tiro, de atividade, são passados por esse computador, que ficam na central de controle de coordenação de exercício, sendo avaliado ali pelo pessoal do comando aplicador. Tá certo? Alguém gostaria de executar um tiro, identificar aqui o armamento? Rupi, eu gostaria. Por favor. Dá uma enganchada. Alguém pode filmar aí? Já filmou, não deixei. Já tá filmando, Cláudio? Tá, só deixar. Qual que é o macete para fazer a mira? É coincidir, amassa e alça. Nesse buraquinho. Ombro aqui? Isso. Aí nesse buraquinho você tem que ver a ponta desse mecanismo. Caso os dois e bota lá. No meio do alvo laranja. Aí onde que é o gatilho? Tem um quadro na topo. O senhor vai jogar esse indicador aqui, o senhor vai pressionar ele aqui, ele vai dar um ok aqui, um beep. O beep é porque o sistema tá armado, tá ok. Se o senhor pressionar aqui e usar o gatilho antes do beep, ele não vai emitir o laser. Então o senhor pressiona com o dedo aqui e aciona o gatilho com esse primeiro polegar aqui. Com o polegar e com o frago. Isso. Só que tem que esperar o beep, é um tempo daí de dois a três segundos. E aí? Pode pressionar aqui, ele é bem firmezinho esse gatilho. Pode empurrar, ele é bem firmezinho? É, pressiona esse até o final e aí, pode jogar, forte. E esse aqui? Ah, eu tô apertando o negócio aqui. Aqui ó, pressiona aqui e aperta aqui. É pra carregar, joga pra frente. Mais uma chance então aí, tá chegando perto. Aperto, impacto, direito, rapaz. Acertou, rapaz. Aêêêê. Impacto direto, meu. É isso aí. É isso mesmo.